A igreja não vem mais cantando com você no momento do louvor? Você é ministro de louvor, é ungido, entende que Deus te chamou, sabe o que está fazendo, mas chegou o dia em que a igreja não cantou mais com você. E pior, você percebeu que ela não vem mais cantando. Eu quero falar com você sobre quatro motivos pelos quais a igreja pode não estar cantando com você no momento do louvor. Se você tem essa preocupação, parabéns! Você entender o real motivo de estar ali, incentivar o povo e levá-los a uma experiência de adoração em que você é o menos importante. Dos quatro, o primeiro motivo que eu quero conversar com você sobre o porquê da igreja não cantar com você no momento do louvor é o volume. Gente, igreja não disputa com volume. Você já viu? A igreja não adora com volume alto. A igreja gosta de cantar entendendo o que está cantando. A ideia do louvor é a pessoa adorar a Deus, compreendendo o que você está incentivando ela a fazer. O volume dificulta não só a questão emocional de entrega do público, como também a comunicação de parte a parte. Você não consegue se ouvir, a igreja não consegue te ouvir, e aí vira uma bagunça. Então, galera, primeira coisa, prestar atenção no volume. Segundo motivo é a letra. Gente, a igreja precisa saber o que vai cantar. Então, o que você tem que fazer? Você pode, se for uma canção inédita, ensinar a igreja a cantar aquela música. No data show tem letra? Não é mais transparência? A maioria das igrejas agora tem a disposição ali, o data show. Coloque a letra e considere também os idosos. Você sabia que idoso também adora? O terceiro é o arranjo. O arranjo é muito legal, né? Mas você já parou pra prestar atenção às vezes? Que a igreja fica em dúvida. Se presta atenção no que está cantando, ou se presta atenção no que o seu time está fazendo? Sim, porque prestar atenção no que se está cantando, significa prestar atenção naquilo que se objetiva, ou seja, no que está sendo adorado, e no que está sendo falado a quem está sendo adorado. Isso é bem diferente de prestar atenção em você e no seu time, o que necessariamente significaria tirar o foco do principal, que é a adoração. Isso não significa dizer que a sua arte não possa ser admirada, e que a excelência do seu time não possa arrebatar o povo. Não é isso que a gente está falando. A excelência do seu trabalho é muito importante pra área da adoração, e você deve buscar isso. Mas com o tempo a gente aprende que a música é um lugar, um lugar onde as nossas orações e fé voam em melodias e ritmos, um lugar de encontro com Deus. Arranjos elaborados? Cuidado. Ataques exagerados? Cuidado. Só cuidado. Não assuste o povo. Surpreenda-os. E o quarto lugar. O quarto lugar, galera, é o back vocal. Mas pro back vocal, a gente vai falar no próximo vídeo.